Te enganaram a vida toda sobre tireoide. Existem muitas mentiras, mitos que envolvem essa glândula que eu sou especialista, que é a tireoide. E eu escolhi as sete principais e mais frequentes mentiras. E a número sete, quase todo mundo fala. E eu escuto isso todo dia, também leio aqui nos comentários. Então fica até o final pra você saber qual é. E também você vai saber por que é mentira. Qual é a verdade por trás disso. Bom, vamos lá. São sete. Já deixa o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 3 mil likes pra esse vídeo, pra ser distribuído. Porque essas mentiras impactam a vida de muitas pessoas. Se ficam achando coisas erradas, acabam fazendo às vezes coisas erradas. E acreditando em crenças que não são verdades. Então, a número um. Tireoide, problemas hormonais só acontecem em mulheres. Ah, homem não tem hipotireoidismo, por exemplo? Esse é um grande mito. Tem sim. Homem também tem hipotireoidismo. Hipertireoidismo. Tem nódulo na tireoide. A diferença é que essas doenças, por exemplo, doenças autoimune. Como o tireoide de Hashimoto ou síndrome Hashimoto. É o hipotireoidismo autoimune. E até mesmo a doença de Graves. Que é o hipertireoidismo. Quando a tireoide produz muitos hormônios. Acabam sendo mais frequentes em mulheres. Mas, geralmente, a cada seis mulheres, seis a oito mulheres, alguns estudos até sugerem esse número, tem um homem. Então, é bem mais frequente em mulheres. Mas os homens também podem ser afetados. Mentira número dois. Os valores de referência dos exames da tireoide estariam errados. Porque eles incluiriam também pessoas doentes. Que é uma grande mentira. Nos estudos científicos, para conseguir determinar o valor de normalidade, as pessoas que já têm o diagnóstico de uma doença na tireoide são excluídas. Então, não existe isso de esse valor estar alterado. Isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Por quê? Às vezes, você tem um valor normal no limite superior da referência. E acaba achando um vídeo na internet dizendo que você é doente. Que o seu médico não explicou para você. Que ele está tentando induzir uma outra doença. Então, isso não existe. Existia há algumas décadas. Eu nem era nascido ainda. E muitos estudos não consideravam. Não excluíam as pessoas doentes. Isso não acontece mais. Esses valores de TSH, por exemplo, hormônio tireoestimulante, já estão atualizados. Ser o mito. É possível regular a tireoide com alimentos. E aqui eu vou deixar uma observação bem grande. Por quê? Porque a maioria das doenças na tireoide são doenças autoimune. Tanto o hipotireoidismo, a falta dos hormônios tireoidianos, o seu corpo não consegue produzir direito. Quanto o hipertireoidismo, o excesso, produção demasiada dos hormônios da tireoide, acontecem por mecanismos autoimune. É o seu próprio corpo que acaba atacando a tireoide. Para esse tipo de doença autoimune, claro que a alimentação ajuda. Mas só com alimentação você não consegue regular a tireoide se você tiver uma doença autoimune. Por que eu deixei a observação? Porque existe também o distúrbio hormonal ocasionado por uma alteração ou um déficit na alimentação. Até mesmo um excesso, como é o caso do excesso de iodo, que pode induzir a distúrbio da tireoide. Se você tiver uma deficiência de selênio, de zinco, por vezes até mesmo de ferro. Você pode ter uma alteração na função da tireoide. E isso pode ser corrigido através da alimentação. Mas isso corresponde a menos de 5% das doenças da tireoide. Antes, isso era mais frequente porque o sal de cozinha não era iodado. Então, em muitas regiões existia o chamado bócio endêmico, aquela tireoide grande. As pessoas tinham distúrbio hormonal pela falta de iodo. Então, nesse caso, nessa observação, menos de 5% dos casos, é possível sim melhorar e corrigir com a alimentação. Se for uma doença autoimune, não. E o mito número 4. Nódulos da tireoide são câncer. Por que isso é mito? Porque a maioria das pessoas tem nódulos benignos. Das pessoas que tem esse tipo de alteração. Em alguns grupos, como mulheres em torno de 40 anos, isso pode chegar, essa frequência pode chegar até 60%. Então, mais da metade das mulheres com 40 anos podem ter nódulos da tireoide. E na grande maioria são nódulos benignos. Mas precisam de seguimento e acompanhamento. Com a palpação da tireoide, aquele exame que o médico faz, que acaba palpando a tireoide, ele tem uma sensibilidade, ele consegue detectar nódulos maiores ou iguais que 1 cm. Que demandam uma investigação, até mesmo com exame de imagem, com uma ultrassom, por exemplo. E aí sim definir se precisa fazer uma punção ou não. Mas, na maioria das vezes, são nódulos benignos. Não é todo nódulo de tireoide, que é câncer. Mas precisa, sim, ser acompanhado e avaliado. Mentira número 5. Se você tem doença na tireoide, você tem que tirar o glúten e a lactose. Pessoal, isso é mito. Não tem nenhum estudo científico que prove esse tipo de afirmação. O que acontece é que pessoas que têm hipotireoidismo autoimune, por exemplo, têm uma frequência maior de doença celíaca. São mais intolerantes ao glúten. Quantos por cento das pessoas que têm hipotireoidismo vão precisar suspender o glúten da alimentação? Em torno de 5%. Não mais que isso. Qual é a frequência da doença celíaca na população em geral? Alguns estudos até falam de 0,5% até 2%. Nas pessoas que já têm uma doença autoimune, isso sobe um pouquinho para 5%. Nesse caso, se você se sentir mal, ou até mesmo se você tiver uma doença celíaca, ou até mesmo intolerância ao glúten não celíaco, você precisa retirar o glúten, mas não é uma orientação geral, assim como a lactose. Se você tem hipotireoidismo, até mesmo hipertireoidismo, e você consome leite, fica estufado, tem diarreia, se sente mal, nesse caso você também precisa retirar a lactose, mas isso não é uma recomendação geral, não é para todo mundo, seria questões pessoais e individuais. Sexta mentira é que existe uma idade para ter problema na tireoide. Você pode ter doença na tireoide, até mesmo em recém-nascidos, que o teste do pezinho ajuda a detectar, por exemplo, e até mesmo em idosos. Então, em qualquer fase da vida, não existe uma idade específica, ah, sou muito novo para ter doença na tireoide, eu sou muito velho, então isso não existe. Qualquer idade pode ter doença na tireoide, é sempre importante ficar atento, porque aumentou muito a frequência em crianças de hipotireoidismo, justamente por conta dos hábitos. Vocês lembram que eu falei da alimentação e tireoide? Então, o hipotireoidismo por deficiências na alimentação está cada vez mais frequente em crianças. Às vezes, eu acabo fazendo um inquérito alimentar, ah, como você se alimenta? E é só refri, chips, batata frita, bolachinha recheada, isso o dia todo e acaba causando deficiências hormonais, não só na tireoide, mas outros hormônios acabam sendo alterados. Então, não tem idade para você ter um problema na tireoide. Número 7, você não melhora dos sintomas depois que você tem o diagnóstico de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo. Você não consegue ter a mesma vida que você tinha anteriormente, antes do diagnóstico, mesmo com o tratamento. Por que isso é mito? Porque você consegue. Nós já temos tratamentos que devolvem a sua qualidade de vida, você melhora totalmente dos sintomas. Então, não tem necessidade de você ficar sofrendo com os sintomas. Eu fiz uma enquete aqui no canal e muitas pessoas responderam que mesmo com o tratamento, não consegue melhorar dos sintomas. E aí, nesse caso, é necessário investigar melhor se não tem alguma outra doença que também pode estar causando esses sintomas ou nenhuma outra deficiência. E até mesmo como está o controle do seu problema na tireoide, o hipotireoidismo está controlado, está nas metas terapêuticas. Se sim, também existe a possibilidade de você não conseguir converter de maneira adequada o T4 em T3. Essa é uma deficiência de uma enzima e é muito rara, mas existe. Como tem muitas pessoas assistindo, provavelmente alguém vai ter essa deficiência, mas é bem raro isso. Eu queria passar a mensagem aqui no final do vídeo que você não precisa ficar sofrendo com os sintomas. Você não precisa aceitar isso porque não é normal. Você tem que melhorar totalmente. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist sobre tireoide. Lá eu falo sobre várias doenças anticorpos, até mesmo como tomar o remédio, o hormônio da tireoide, a levotiroxina. Existem dicas que você precisa ficar atento. Essa playlist aqui, você vai se divertir lá, tem bastante informação. Um abraço!